Vamos louvar a Deus com o hino, né? Vamos por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu te morrer, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo com o Senhor, com esse seu contrato inferior Dizendo as vezes que não é ninguém Eu venho falar no valor que você tem Eu venho falar no valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se mora em você Até concebidos, inespremíveis Inespremíveis Aí não se pode não perceber E pra ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem valor, o Espírito Santo se mora em você Você tem valor, o Espírito Santo se mora em você É o que vai morir se o que você tem Glória a Deus, o Espírito Santo se mora em você Você tem valor, pode tomar o seu assento, a igreja Que nós queremos